Aviso que o Gordinho voltou, viu? Cara, vai a Teresina soltando a voz comigo, vai! E aí? Eu já... Pode soltar a voz Teresina Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole é o lugar E o quê? Que é embriagado Que exigiu o som no talo E aí? Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha produção é dela Então me engana Canta Teresina, canta! Vou pra diga Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só essa produção é dela E dominar Avisa que o Gordinho voltou, viu? Chaca! 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 Eu já perdi de tudo Você vê Mas não dá Meu irmão, eu raro isso Outro homem na bebida Sem roda E empiagado Desiludido Um só no talo Ouvindo Eu vou deixar baixinho o canto Quando corte a saudade Vejo as mensagens Na minha proteção de tela E tome cana E o que, minha televisinha? Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Só resta proteção de tela E tome cana Na minha Bota pra furar o paredão Quando bate a saudade Vejo as mensagens Na minha proteção de tela E tome cana Na minha Aguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Só resta proteção de tela E tome cana Você é Terezinha de chão, Piauí Tem uma canção minha Que eu acho que Terezinha nem conhece ainda Que diz mais ou menos assim Ó Pra minha banda Que eu acho que Terezinha de chão, Piauí É Terezinha de chão, Piauí Quem sabe diz Diz É Terezinha de chão, Piauí 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 Viciei que droga No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda Bota pra furar o parelho E não da minha topa vez E não da topa joz Se a gordita assista o acordeão Jum Mas a minha história em Terezina Começou mais ou menos assim Quem conhece o Tarsis do acordeão Quem conhece o meu trabalho Sabe que tudo começou dessa forma aqui Ó Terezina, escuta Ó Terezina, escuta Por meu amor Sem te amar Prometo a você que nunca vou lhe enganar É só uma paz e reencer que já vai passar Mas eu já vi que não consigo Ao fim da minha vida eu posso Arrumando meu irmão Que já tá armado Olha a nota E porque Alô Cláudio Marga tudo E corre A graça do pipô Dessa vez eu te amo E mais uma chance para te salvar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo É seguir você Até o fim do mundo Foi por favor Pra ser armado É no Cláudio Os meninos da vibe estão fazendo É pra tocar no paledão Hoje eu machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida Eu fui mexer E piorou Coração não arrendido Pois a vida cresceu Amor Alguém diz Quando serve pra mim Palavras não é de voo E foi Foi amor eu sei E o que? E o que? Eu fui mexer E o que? E eu me abriu Roda Eu aquela porta E o coração Me gastou Foi amor eu sei O que? E de muito pra você ficar Mas já te irá Talvez já era tarde para E aí? Se for do que quis Te ter motivos pra não ir Mas olha Foi amor, eu sei que foi Você me vagou Quando abriu aquela porta Meu coração me dançou Foi amor, eu sei Que de muito pra você ficar Mas já te irá Talvez já era tarde para Se for do que quis Te ter motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Oh, 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 oh Fala ruim, topa é verde Baixinha, 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 baixinha Terezinha, eu só quero saber uma coisa Quem vai amanhecer o dia mais o gordinho dá um grito bem alto aí Hoje eu tô aqui Um dos lugares que me recebeu de braços abertos Que me deu oportunidade Tô muito feliz de estar aqui hoje E eu só tenho uma coisa pra dizer Pra quem tiver sofrendo Pra quem tiver magoado Pra quem tiver bebendo Quem fôde isso ou pouco Que se esfarele Que hoje dá pra bater a mão em seu dia Viu? Luiz A música que me trouxe pro Brasil E que me trouxe pra Terezinha Vai Chão Forrada pra furar Uou Para aí que ia dar certo Você vai deixar a porta aberta Para o nosso corpo A menos Daquele jeito Faz tempo que estou de olhado E te desejado E você sabe ficar disfarçado O seu marido não adorava Mas eu sei você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quem sabe diz Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Olha no sofá Olha no sofá Na sala Na rede Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro O seu marido não adorava Se sentir saudade Mandar uma mão especial Para minha amiga Aline Luz Marcelo Wesley Pra tocar o paredão Olha o lixão, lixão Pode procurar o paredão Pediu pra parar Quem gostou dá um gritão bem alto aí pra mim Luiz Deixa eu te superar Meu meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltou no fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Fudendo e eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Eu saí pra balada, só pra curtir de boa Tinha mulher saudável, pensando com a farra boa Eu comecei, eu comecei a agarrar uma novinha Vem, 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 vem lá pro prato, só pra dar uma sarra Eu sumi na agarrar uma novinha Eu sumi na agarrar, todo mundo doido Eu to interagindo, eu vou sumi de novo Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltou no fogo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Alô, Cláudio Bocados Parceiro Freire Diferente dos iguais Vai dar que eu saí pra balada, pra curtir de boa Eu tava em Teresina, pensa numa barra, bô De nada eu comecei a agarrar uma novinha Vem, vem lá pro prato, só pra dar uma sarra Diga, sumi da galera, todo mundo doido Eu to no Piauí, eu vou sumi de novo Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo E aí? Geral soltou no fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Cor dinhecaete eu cago com medo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, fudendo Pegada de forte Pediu pra parar Quem gostou dá um grito E quem tá sofrendo dá um grito mais alto ainda É melhor eu parar por aí Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas sua volta só deu sair E você comigo só metade Vem que eu queria, viu, Teresina? Canta! É que seu perfil... E o quê? Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, você gosta de ser enganada Se restrictive O modo álcool é diferente Até isso aqui acontece Oh, 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 oh E amar seus defeitos Eu mudo de casa, caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhuma dor Não mude o corte que pinta os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos Pra quem você usa já é você Eu tenho medo E a outra pessoa eu não me amar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Mas quando eu já tava superando essa música Quando eu já tinha esquecido tudo Às três da manhã eu fiz uma canção que dizia assim Quem lembra? Pensar em você virou Dorme o sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bonito De querer amar, não sei correspondido E eu parei de brincar Eu parei de correr Por causa do ingrato que só me destrói Esse sentimento que só me dói As pegada e boi Eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era um rei Hoje eu não sou nada Luiz, só da pegada do vaqueiro, vai Fala pra os vaqueiros Que vivem, vai Alô, Freire Que tá bom, qualquer parada Não toque o carro, peraça Não sejam enganados Que eu toque o coração Fala pra os vaqueiros Vai Mas é que só que a barra é boa Alô, Vicente Tá certo, galera, que nas encomendas Vamos juntos É uma pegada diferente do bolinho Pediu pra parar Alô, Teresina Alô, Wesley Pra ser o Maguinho Selma Os irmãos das antigas Ele diz assim, ó Às quatro da manhã Hora da recaída Paciei no seu fim Divigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Essa brincade Jesse Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Jesse Chora não, moça Falendo Falendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar O seu Obrigado pelo carinho Não chora não A fraqueza do ser humano é mostrar que é fraco Deixe pra chorar em casa Obrigado pelo carinho Deus abençoe A pegada do gordinho Vai Terezinha Chama As quatro da manhã É a primeira vez que eu vi Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo em Teresina E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo em seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Bota na pegada diferente do raggedy Oh! 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 Mais um lito assim, ó! Olha que eu tô na fase doce De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando E curtindo nas festas Vocês conhecem essa? E eu tô em paz Parceiro Caio Tô em recair Portal da Amazônia Um super-herói Mas no caso de celular ainda dói Ainda dói O modo de segurança Pandei a distância Não dê esperança Pro meu coração O modo de segurança Não liga a noite Com a sua Sabe todas, né? Não sei dizer não Eu não sei te dizer não 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 O modo de segurança Mantenha a distância Mantenha a distância Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O modo de segurança Não liga Qual a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Sei lá Do jeito que você me ilude É diferente Se entrar na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Mas quero você porque Eu gosto é de problema Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Mas quero você porque Eu não sei te dizer não Eu não sei te dizer não Os meus esquemas Mas quero você porque Eu gosto de problemas Se não for pra dar treta, minha boca Me beija Se não for pra dar treta, minha boca Me beija Tudo começou lá mais ou menos assim Arrume suas malas que eu vim pra tirar Sei de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje Eu vou lá subir em mim E o que? A minha família vai me dizer dar Não tô nem aí A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você um raparém A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Mas a partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você um raparém A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Dois Joga o prazer A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você um rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Dois Joga o prazer Eu vou tirar você um rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você um rapariga Mas ela não tá lá A minha abraça A pia parte na segunda-feira Depois de três dias de vacaceras Agora sem ninguém Alô, pornaíba do meu piauí Eu não sabia que ela não é Alô, Luan Morinha, fale o nome dela aqui perto de mim Um raqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu, que jurei Te esqueci Tirá ela da minha mente Agora virei independente Desse coração covade Mas essa não é a pior parte Qual é a pior parte? Quando chego em casa Mas ela não vai A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Essa vida vai na hora Luiz, a minha parceira A pedido do Vil que vai Quem lembra dessa? Baixa, baixa, baixa Me entreguei Não achei Que a minha vida iria mudar Tô confuso E o meu amor Ficou perdido E não quer me encontrar Que o coração se envolver com uma traição Eu vacilei Não fui capaz de evitar Eu fui fraco demais Eu fui fraco demais Sou louco Sou louco de você Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Passou, passou, passou Mas eu também fiz essa na mesma série Mas ele dizia assim, ó Só pra quem lembra Eu digo gosta de cachaça, de rolê, de paredão E curto com as amigas, batejadas, tentação Mas eu sei que não Eu sei que é errado Mas gosta de cachaça, de rolê, de paredão Batejadas, tentação Mas eu sei que não Eu sei de tudo dentro do seu coração Ontem à noite Você sonhou frio Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Ontem à noite Você sonhou frio Pra você eu tô sendo partido Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Ontem à noite Você sonhou frio Eu sou frio Com a você eu tô sendo castigo Eu tô sendo castigo Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Ontem à noite Você sonhou frio Com a você eu tô sendo castigo Tá me carendo, mas não quer correr o risco Tá me carendo, mas não quer correr o risco Pediu pra eu parar Obrigado, Terezinha, obrigado, meu Piauí Isso foi relembrando um pouquinho das canções Que fazem parte da minha história Diz mais ou menos assim, ó Sabe tudo, viu? Ei, eu raguei Alô, alô Foi no sonho de gana, uma praia Quatro semanas de amor De noites e do ar Sobre a luz Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade ceguei Meu coração E o que? Diálogo Não esqueça O sonho não acabou Vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Sozinho, seu lado Quando o invado chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você A vida do chão A vida do chão A vida do chão A vida do chão Eu e você, o seu nome nos veio E a marinha E a onda do mar apagou E cara por um sol A saudade incendeia E o coração Olha, eu te amo Não esqueça O sono não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o invado chegar Quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Alô, Júnior do Gás Alô, Júnior do Gás Alô, Medeiros do Gás Alô, Medeiros do Piauí Só mais um, Luiz Que é sucesso, vai Um, dois, três, quatro Tchau Pagar pra cima Ô Sai quei, Lulinha É mais um doador da velha Ei E eu não aceito o que você fez Você pensa que é fácil dizer que acabou então Quem sabe solta a voz e canta E olho no olho e o que? Vejam nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sorri Com você perto de mim Amo eles e sorri Alô, Teresina, uma roupinha ali Joga pra cima E eu não aceito o que você fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho e o que? Vejam nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sorri Com você perto de mim Amo eles e sorri Fala isso Chama 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 Alô, Bilbio Abra cá do meu bachão Tá faltando só o amor por mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um morrateiro De amor Quem tá brincando e sai do chão Tá faltando Só o amor pra mim Tô querendo alguém pra mim Onde já se viu Um bom roqueiro Se o amor e o do 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 Tá faltando Só o amor pra mim Tô querendo alguém pra mim Onde já se viu Um bom roqueiro Se o amor Tá faltando Só o amor pra mim Tô querendo alguém pra mim Onde já se viu Onde já se viu Um bom roqueiro Se o amor Onde já se viu Ondeever Onde já se viu Onde já bebe Um bom roqueiro Um bom roqueiro Pediu pra parar Quem gostou dá um grito de Salgordinha amanhecendo de Teresina É menor Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Por quê? Eu sou o seu esquema perfeito Ela dispensa malar as amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema perfeito Eu sou o seu esquema Um, dois, três, quatro, quatro É! Ela sai aqui Boa, Luiz! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando E o quê? Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Né, bebê? Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Segura o ritmo E a roda a cidade inteira pra ficar com o rio O que eu sou o seu esquema perfeito Eu sou o seu esquema perfeito Alô, Rui, alô, Rui! Ela dispensa malar as amigas E a roda a cidade inteira pra ficar com o rio Tá vendo aí, eu sou o seu esquema perfeito E o seu esquema perfeito Vai na pegada de farete do morrinho Chope! E chau aquele farete Não tem nada É pegada de rock Vem! Vai ser, vai ser, vai ser Não importa a marcha reduzida Que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Mas não pode mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Apluma no meio do mundo Chão! Ou bota a marcha reduzida Que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira Mas não pode mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Apluma no meio do mundo E bota pra dançar com ele E se não der certo, não liga Eu sou errado Quem não sabe onde ver Qualquer caminho é lado Bota pra adorar Bota pra mexer As nega tão endoidando Deixa o gravo bater Puxa pra riba E chama na pressão Eu tô em Terezina E isso é som Ai, eu digo Bota pra adorar As nega tão endoidando Bota o gravo bater Puxa pra adorar Puxa pra riba E chama na pressão Cê tá assistindo o acordeão Cê é santo e parei não Uou! Alô, pra adorar De bocado Bota a marcha reduzida Que nós sobe devagar Calma no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Apluma no meio do mundo Bota a marcha reduzida Esquanto Redupe a ladeira Nós não pode mais voltar Bota pra direita Bota pra esquerda Apluma no meio do mundo Bota pra fazer por ele Se não der certo Não liga Eu sou errado Quero saldo Tá desligado Bota pra adorar Bota pra adorar Bota pra descer Cê é cão endoidando Deixa o gravo bater Puxa pra riba E chama na pressão Bota pra adorar Bota pra descer Cê é cão endoidando Deixa o gravo bater Puxa pra riba E chama na pressão Apluma no meio do mundo Oi, se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Então se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Segura o meu rio Vai chorar E você vai pro rolê A gente vai pro rolê A nossa bolha da condição Ó a misé de frente Os um beijo Olha, tá pensando que Se tá achando que eu sou esclérico Tá sigo agora e já esqueci Foi tu não me meneces Mas os jogos irão Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a barra e o barrigar Eu tô chegando, prepara seu coração Vai se preparar de hoje a noite Eu vou pro rolê que eu vou botar Você vai se ver, eu vou chorar, vai ligar Você vai se ver, eu vou chorar E não se preparar de hoje a noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gelar Você vai beber, eu vou chorar, vai ligar Você vai beber, eu vou chorar Chegou a minha vez Eu tô pra cá 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 Cala o barrigo e focado Vai saber notícias que todo canto é as dade Vai receber fotos vinha aí no seu WhatsApp E aí Eu não vou te dar o gozinho De não ter notícias vinha A ciência da história Na minha volta possível Quem sabe diz Só pra tu me ver, bebê Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra viver e superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Alô, sal, paliça Vou Liga Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Alô, Alô Tu vai chorar 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 Oi, só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijar Só pra tu me ver, beijar Só pra tu me ver, beijar Alô, licença e custódia Mas ele não te merece, não Ele não te merece, não, por quê? Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não chupa direito, não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Fala aí de novo, de novo Oi, fala Fala pra esse cara E a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Oi, fala Não vou com a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo no jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transatividade Ai, ai, ai Ele não te merece, não 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 Ele não chupa direito Um beijo pra Gabriela Ai, ai, ai Você me liga pra se revisar Uou E você me liga pra se revisar E o nome de Rui tá pra ver Dizem o nome da papai Olha, gente, o gás Olha aqui, hoje é dia de bagacete Já magra na nossa notinha, meu hereto Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira, mas chama todos Contadinho pra fazer a putaria Hoje é regra no piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar o litro De beijar fazendo amor Teresina, tá cansada Dá um grito, por favor A Rui tá pervendo Bebe nada Vai, Luiz Eu chamo todos Contadinho pra fazer a putaria Hoje eu tô interessina Dia de fazer orgia Dia de virar o litro De beijar fazendo amor Eu tô interessina E o gordinho estourou Pela, 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 pela E o gordinho estourou Alô, clã, pela, 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 pela Ela vem comigo